Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jerônimo nasceu em 342, na Dalmácia, e morreu em Belém, na Palestina, em 420. Presbítero e doutor da Igreja. Designado secretário do Papa Damaso, dedicou-se com empenho às Sagradas Escrituras, traduzindo os textos originais do grego para o latim. Defendeu a fé, participando ativamente da vida intelectual e religiosa de sua época. A seu exemplo, dediquemos tempo de qualidade para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Livro de Jó O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse, Alguma vez na vida deste ordens amanhã, ou indicaste a Aurora o seu lugar, para que ela apanhe a terra pelos quatro cantos, e sejam dela sacudidos os malfeitores? A terra torna argila compacta, e tudo se apresenta em trajes de gala, mas recusa-se a luz aos malfeitores, e quebra-se o braço rebelde. Chegaste perto das nascentes do mar, ou pousaste no fundo do oceano? Foram-te franqueadas as portas da morte, ou viste os portais das sombras? Examinaste a extensão da terra? Conta-me, se sabes tudo isso. Qual é o caminho para a morada da luz, e onde fica o lugar das trevas? Poderias alcançá-las em seu domínio, e reconhecer o acesso à sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido, e grande é o número dos teus anos. Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Fui precipitado, que te posso responder? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei. Uma segunda vez, mas não falarei mais. Palavra do Senhor Salmo 138 Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos, vós são todos conhecidos. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estáis. Se eu descer até o abismo, estáis presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Fostes vós que me formastes as entranhas e no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha a vossas obras! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus Ai de ti, Corazin! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da Salvação As cidades citadas por Jesus personificam o coração endurecido de seus habitantes. Cafarnaum, por exemplo, é uma cidade costeira, isto é, está ao nível do mar, rebaixada. É interessante a ironia. Por acaso será elevada até o céu? É evidente a crítica ao orgulho, à autossuficiência. Os discípulos de ontem e de hoje são autorizados, pelo próprio Jesus, a proclamarem a boa notícia, ainda que sejam rejeitados e perseguidos. Rejeitar a visita de Deus é escolher a própria destruição, ficando fora da nova história e das novas relações sociais produzidas pelo projeto de Deus. Conversão é algo custoso. Envolve abandono de afetos a costumes, tradições, cultura, etc. Por isso mesmo, a ação missionária de Jesus, embora muitas vezes admirada, encontrou resistência. A missão de Jesus iniciou-se nas aldeias da Galiléia, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Lá se realizaram sinais que atestam o reino. Não obstante isso, a adesão foi fraca. No Antigo Testamento, Tiro e Sidon e Sodoma eram vistas como cidades pecadoras. Apesar disso, elas são consideradas menos culpadas, pois não viram os sinais do reino realizados por Jesus. Além do mais, esses estrangeiros não estavam atrelados à religião petrificada do Antigo Testamento, que condicionava as pessoas e impedia a adesão a Jesus. Os Aís pronunciados na perícope são o contrário das bem-aventuranças. Ou seja, quem não é capaz de ver na pessoa e na missão de Jesus um apelo de conversão, esbanja a última possibilidade de salvação. Os sinais ditos ao Batista devem contagiar toda e qualquer pessoa, ou então se fecham as portas do reino para ela. Quem não se sensibiliza diante dos cegos, roxos, leprosos, agraciados por Jesus, não está aberto ao reino, ou melhor, não entendeu a boa nova do reino. Oremos. Senhor Jesus, ao contemplar o teu mistério de amor e o abismo de sofrimento que envolveu o teu coração, ficamos sem palavras e sem forças. Faz-nos compreender o que está no mais profundo dos nossos tormentos, o que está escondido nos problemas que tanto nos afligem. Mostra-nos que o segredo profundo da realidade não está tanto nas grandes especulações, quanto na superabundância do amor do Pai. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.